Música Salve galera! Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago pra vocês aí o meu primeiro gameplay de Play 4 Galera, eu vou trazer pra vocês aí Never Alone É um jogo que tá disponível aí na PSN por 15,50 centavos 15 reais e 50 centavos Eu assisti uns Gameplays dele aí na net Gravei um pouquinho, tentei gravar um pouquinho do jogo aí Só que eu ainda não tinha aprendido a usar o sistema de gravação aí do próprio Play 4 Então eu tô começando de novo o jogo aí pra mostrar pra vocês Eu não sabia galera, o Play 4 não deixa colocar na placa de captura Não consegui E também ele tem um sistema de captura de tela dele mesmo Só que é só de no máximo 15 minutos E eu não sabia disso, eu perdi um pedaço do começo do vídeo Então agora eu tô aí com vocês Na verdade pra vocês é a primeira vez, mas pra mim é a segunda Bora então Continuar esse jogo que eu achei muito top É uma menininha aí que ela saiu pra tentar descobrir porque que uma nevasca Não tava, tava tão forte que não dava nem pra ir Pra ir no caso aí caçar Então eles estavam passando fome Ela se perdeu na nevasca e um urso está seguindo ela Vambora que eu tô com medo do urso aí do mal Epa, nossa, agora eu assustei, achei que eu ia morrer Nossa Ai, trincou o chão Galera Nossa, meu Deus Agora vem a raposinha Aí, ó Salto ninja mortal Controlar no modo single Se você estiver jogando pra dois e quiser que alguém jogue a raposa por você Você aperta X, galera Eu vou jogar no modo single Vamos lá Aí Valeu, ursinha Epa Nossa E se fica apertando o triângulo aí Eu alterno entre quem eu quero jogar, galera Eu gosto muito desse tipo de jogo Que você tem que usar cada personagem no momento certo do cenário Porque cada um tem uma especialidade diferente Eu achei isso muito 10, galera Que bonitinha a raposinha, galera Muito boa Se for levar em consideração, né, galera Não é um jogo Que tenha um gráfico realmente aí de Playstation 4 Vamos dizer assim, né Mas Mas Como eu assisti um pedacinho dele na internet e tudo mais E achei que vale a pena Por conta do jogo mesmo O jogo tem cara de ser muito legal Eu recomendo E se vocês estiverem gostando desse jogo aí Do estilo do jogo Do que o jogo está apresentando até o momento Eu falo pra vocês aí Dá o like Dá um comentário aí Pra eu saber que vocês estão gostando do jogo Pra eu saber se eu continuo o gameplay dele pra vocês também Ou não Tá? Então vai depender aí Do número de curtidas que tiver esse jogo A continuação dele No canal Do contrário Eu vou jogar ele sozinho Feliz aqui, tá? Aperta o bola Nossa Deixa eu esperar Esperar porque da outra vez Eu morri aqui, galera Eu fui tentar pular Bater o vento E eu Fui pro buraco A raposa traz os espíritos Pra perto de mim, galera E os espíritos Acabam ajudando aí O pessoal Por causa Da raposinha Epa Epa Quase Quase Ela também foi quase, hein Deixa eu voltar pra ela ali agora Sair da raposinha Ah, tá Ah, tem que pular lá pro outro lado Aê Aê Ó, ajuda chega muito rápido Vamos lá, menina Aê Mano Nossa Amadoz Tá aí Ai Como é o comecinho do jogo Eu acredito que é por isso Que ainda não tá acontecendo Coisa tão importante, né, galera Raposinha por baixo Aê Pula Espírito E aí Aê Agora a gente vai com a menininha E sobe Um Tô Tô Aê Galera Ó Já dá pra participar das Olimpíadas Já Nossa Aê Beleza Segura Peão De buenas Vamos lá Raposinha Vambora Aê Ah, não acredito nisso Eita Nois Viu Vamos lá Vou jogar com ela mesmo Que a menininha aí tá meio lerda Aí Ah, ela tá doerda Eu tenho que jogar com ela mesmo Não adianta Não adianta Aí Aí Agora a raposa que ficou Mas com ela suba assim Já é Beleza Nossa Mano A menina desesperou Ô Louco Véi A aldeia dela Não acredito Bom Galera Eu vou parando esse vídeo então por aqui Beleza Se você tá gostando e dá aquela curtida Comenta aí embaixo Finalmente um Play 4 aqui Finalmente um Gameplay 4 né galera Então é isso aí E outra coisa Não se esqueçam aí que agora eu tô vendendo bastante coisa lá pelo site do Gameplay do Boy O link tá na descrição do vídeo aí E é então Gameplay do Boy.com.br Youtube.com.br Gameplay do Boy Facebook.com.br Gameplay do Boy E meu Instagram Arroba Boy Nascimento Beleza Beleza então galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Um fone de ouvido oficial da Sony Tá aqui Opa O cabo carregador do controle USB Certificado de garantia Que eu não vou mostrar Afinal é meu Ha 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 Por fim aqui então galera O console lindosha El console lindosha Depois dessa parte chata pra caralha A Aya recebe uma informação De que a Eve está atacando o Central Park Matando milhares e milhares de pessoas Então ela chega lá correndo E tenta obviamente Pegar a Eve Em meio a vários corpos que já morreram E esses corpos